Amém irmãos, está alegre com Jesus, glória a Deus, é bom ser crente né irmão, fala verdade, sinceramente viu, ser crente e ter céu é bom né, não tivesse céu já era bom ser crente, mas ainda tem o céu irmão, eita glória né, aleluia, abra sua bíblia comigo, Isaías capítulo de número 53, Isaías 53 versículo de número 1 até o versículo 3, mas hoje eu vou discorrer os 12 versículos desse capítulo, essa tradução é um pouquinho diferente da sua, versão transformadora diz, quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço, ou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como um broto tenro e verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele, e desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele, pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, amém. Meus queridos, há nesse texto, o paradoxo da graça, a causa e efeito, nós estamos diante de um texto tão, parece que Isaías foi transportado do seu tempo, trazido para um outro cenário, e parece que ele viveu 33 anos, parece que Isaías tem um resumo de 33 anos, da vida do Messias, e eu acho lindo porque houve uma pregação, houve uma pregação que antecedeu esses acontecimentos, mais de 800 anos antes, pregadores, profetas, se levantaram para falar sobre ele com tantas riquezas de detalhes, porque na verdade, irmãos, o plano eterno, ele foi rico de detalhes, estava, hoje de manhã ainda, comentei, comentei sobre a nossa irmã, que partiu com o Senhor, tenho testemunhado até para algumas pessoas, sobre a irmã Aloysia, falei aqui, preguei lá na, ontem à noite, eu estava pregando, lá no Moarodo, no Pastor Arodo, ali no Rio Molha, e eu estava falando sobre, é, as pessoas podem falar muita coisa de Deus, a Bíblia diz que os, os conselheiros de Ben Haddad disseram para Ben Haddad, nós perdemos a guerra, porque o rei de Israel, é o rei das montanhas, como é o Deus das montanhas, se a gente for guerrear no, na planície, nós vamos ganhar, porque o Deus deles, é o Deus dos montes, mas não é Deus dos vales, irmãos, não importa o que lá fora dizem sobre Deus, importa o que nós dizemos sobre Deus, porque quando Jesus perguntou aos discípulos, o que eles dizem lá fora de mim? O que dizem lá fora são conceitos, o que dizem lá fora são opiniões, e eles foram dizendo que nós ouvimos as pessoas dizerem ao nosso redor, uns dizem que tu és João Batista, que é ressuscitoso, dizem que tu és o Messias, ou melhor, o Elias, que veio, dizem que tu és um dos profetas, aí Jesus olha para eles e dizem, mas vocês andam comigo, acordam comigo muitas vezes em jornadas, oram comigo juntos, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, eu não acredito na verdade que era só Pedro que sabia, eu acredito que os doze sabiam, mas o Pedro era mais rápido, mais rápido, então Pedro sai na frente e diz, Senhor, eu sei quem tu és, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz, não te revelou a carne e o sangue, Simão Barjonas, mas o meu Pai que está no céu, irmãos lá fora são conceitos, aqui dentro são revelações, por isso você não pode deixar se impressionar por conceitos e opiniões, sim, pode ter opiniões, se você fizer uma faculdade de, sei lá, algum tipo de faculdade por aí, história ou coisa parecida, Jesus vai entrar lá, vai entrar em alguns contextos históricos e você vai ouvir sobre Jesus opiniões históricas, de homens que estudam, porém, aqui você não sabe pela história, aqui você sabe pela revelação, é pelo Espírito de Deus que você tem o seu conceito sobre quem Deus é, amém? Quantos entenderam isso em nome de Jesus? E eu estava falando sobre a irmã, sobre a irmã Aloysia que foi internada e ela encheu aquele hospital, aquela UTI, de um amor de Deus tão grande, que se a gente for parar para pensar, era mais para ela pensar nela mesmo, mas ela, até lembrancinha foi dado lá para enfermeiro, para médicos, que ela pediu para fazer lembrancinhas, para entregar e quando ela esfriou, o seu corpo partiu, quando ela partiu dessa terra, deixou uma influência tremenda lá dentro do hospital, até o último dia de vida, é o que a Bíblia diz, os que são plantados na casa do Senhor na velhice darão fruto, ela deu fruto até o último dia, quem entende essa questão do Messias, irmãos, quem compreende essa questão do Messias, quem entendeu a pregação, porque a mensagem é, quem creu em nossa pregação, quem acreditou, porque quem acreditou e entendeu a mensagem, entendeu a palavra, ele vai conseguir decifrar tudo que existe, o maravilhoso no meio do simples, o grande escondido no pequeno, a riqueza extraordinária guardada nos frascos mais simples que se poderia encontrar, fraqueza, ou seja, poder extraordinário dentro de seres frágeis e fracos, extremamente fracos, e por isso, irmãos, todos que rodearam Jesus, ou que acompanharam Jesus, pensaram, é fácil de frear esse coitadinho, é fácil, dá um calço e ele vai cair, não, ele estava sendo sustentado da eternidade, era de lá que ele era sustentado, e eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, a igreja ela é sustentada da eternidade, sustentada por ele, meu irmão, se você pensar a quantidade de gente que já tentou frear a igreja, parar a igreja, você pode acreditar, por exemplo, que tem crente no Afeganistão, no Irã, no Iraque, tem irmãos, tem crente lá, irmão, escondido atrás das burcas, escondido dentro dos trajes islâmicos, tem gente que quando dobra o joelho, ele dobra o joelho ao Senhor, a Jesus, estava ouvindo agora, poucos dias, sobre o fenômeno de conversão que existe nos países islâmicos, falei aqui outro dia, não sei se os irmãos lembram que se converteu um homem que foi perseguido, ele era muito rico, ele foi perseguido porque se converteu a Cristo e ele saiu de lá, fugiu de lá, comprou o canal de televisão e começou a transmitir para dentro dos países muçulmanos, e tem gente se convertendo todo dia, milhares de pessoas se convertendo todos os dias, porque não tem outra forma de Deus fazer-se conhecido, se não por meio da pregação, meus irmãos, e vamos entender o seguinte, quando se olha, quando se olhava para aquele menino que nasceu, poderia se pensar, mas como? porque o próprio Jesus declara, antes que Abraão fosse, eu sou, ele declara, quando ele está com a mulher samaritana, e ela fala, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, sim, estava ali quem era maior de Jacó, mas como entender, alguém que não tinha feito 33 anos, ser mais velho do que Abraão, porque a Bíblia Sagrada diz que ele era raiz, ele brotou da raiz de uma terra seca, quantos anos tem um broto, irmãos? o broto tem o mesmo, a mesma idade da raiz, mesmo que ele esteja saindo agora, mas a idade dele é a idade da raiz, porque a raiz é que, é que revela essa vida, a raiz é que revela essa vida, por isso que ele disse, que antes que Abraão fosse, eu sou, porque ele já estava antes, a Bíblia Sagrada diz que ele era o broto da raiz de Jessé, que foi considerado morto, destruído, acabado, esquecido, mas de repente, ele brota de uma terra seca, ele brota de uma religião falida, ele brota no meio de uma fé esquecida, ele brota no meio de uma hipocrisia religiosa tremenda, foi quando ele surgiu, ele surgiu no meio de uma fantasia, onde na verdade, irmãos, todos os sacerdotes daquela época tinham se vendido a política, se vendido aos romanos, era isso que estava acontecendo, ele brota de uma terra seca, 400 anos de silêncio, quebrada, por último, a última voz, quebrada antes da dele, foi a voz de João Batista, 400 anos depois, João Batista aparece pregando, e pregando uma mensagem dura, e dizendo raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor, o machado já está posto a raiz das árvores, a mensagem era pesada, mas não dava pra fugir dele, ricos e pobres, grandes e pequenos, foram indo para o deserto para ouvir a mensagem pesada desse homem, sabe por que razão? Esse homem era o antecessor, ele veio na frente, ele veio preparar, queridos, todos esperavam um Messias, um Messias majestoso, um Messias de uma tremenda aparência, como talvez o primeiro rei de Israel, como Saúl, que diz a Bíblia que de todos, ele batia do ombro para cima de todos, todos batiam do seu ombro para baixo, ele era mais alto do que todos em Israel, destacado por sua beleza, talvez eles esperavam o rei, o Messias enviado, que tivesse uma beleza, uma aparência tremenda, ei, aquele senhorzinho de olhos verdes, cabelos loiros, não tem nada a ver com a Bíblia, meu irmão, nada a ver com a Bíblia, eu quero dizer a você que ele não atraiu ninguém por sua beleza, ninguém, ninguém foi atraído por sua beleza, por sua aparência, mas o que havia nele era muito mais do que aparência, muito mais, é por isso que o Evangelho, ele não vai atrair por aparência, até porque o Evangelho, o símbolo do Evangelho é pão asmo, pão sem fermento, e pão sem fermento é feio demais, é um pãozinho murcho, sem sentido, mas se criança comer não faz mal, se velho comer não faz mal, se jovem comer não faz mal, porque o Evangelho não faz mal para ninguém, aleluia, eu não sei quem disse hoje aqui no culto, que nunca ouviu falar de que alguém orou e ficou pior, de que alguém buscou, foi tudo que falou? Que ninguém, de nenhuma família que se pôs em oração, que ficou pior depois que orou, ou que começou a jejuar e buscar o Senhor e ficou pior depois que fez isso, ou começou a ler a Bíblia e jejuar e ficou pior do que fez isso, eu quero dizer a você, quanto mais íntimo você ficar de Deus, a tua vida será abençoada de uma forma extrema sobre a face dessa terra, o nosso segredo está em Deus, meus queridos, não havia nada belo e nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos, meus queridos, se a gente parar para pensar, nós vamos ficar nos interrogando, não é? se tu és o rei, perguntaram, onde é que está o teu reino? porque ele não tinha pompa de majestade, ele não tinha cara de majestade, ele não tinha tipo de majestade o camarada era simplão, irmão, como diz aí, simplão, muito simplão, mas tem uma coisa, aleluia a promessa estava sobre ele, o principado estava sobre seus ombros, o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, todos esses requisitos e esses atributos estavam sobre a vida do Messias, do nosso Messias, do teu Messias, do meu Messias queridos, ele veio para ser o único meio de retornar para Deus diz a Bíblia que apesar disso, apesar do que? apesar do desprezo, da desconsideração, apesar de ninguém ser atraído a ele apesar de ninguém achar que ele tinha cara de rei ou cara de Messias apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele, irmãos, não houve campanha em alto dólar, não houve publicidade se tivesse um monte de redes sociais, escute bem que eu vou falar porque talvez você vai ficar meio assustado, Deus não se importaria em usar, ele usou um canal, só um canal qual foi o canal, pastor? o canal profético, só o único canal que ele usou foi o canal profético e eu quero dizer a você, irmãos, para você acreditar em profeta você tem que acreditar em Deus não tem como acreditar em profeta sem acreditar em Deus porque profeta é canal profeta simplesmente transmite profeta simplesmente leva profeta simplesmente abre o verbo divino sobre a vida das pessoas então não tem como toda pessoa, irmãos, que tiver dificuldade de olhar para o céu e acreditar em Deus ele vai virar as costas para qualquer profeta mas toda pessoa que tem facilidade para crer em Deus e intimidade com o céu ele vai acreditar em qualquer criança que falar para ele em nome de Deus porque ele sabe que Deus não precisa de extra-homens, de super-homens para transmitir suas mensagens tanto que tiveram profetas boiadeiros tiveram profetas sertanejos lá do interiorzão lá do porta tiveram profetas que eram homens simples homens sem muita letra tiveram profetas, irmãos que profetizaram e apanharam por causa disso que profetizaram foram jogados dentro de calabouço por causa disso teve profeta que profetizou queridos e foram jogados na cova dos leões então ser profeta não era uma missão digna de aplausos e reconhecimentos Jeremias é conhecido como profeta das lamentações o profeta das lágrimas por que será que ele era conhecido como profeta das lágrimas? porque ele foi um homem desconsiderado que chorou cada profecia que ele entregava era lágrimas e lágrimas que ele derramava por que todas as gerações não a nossa de todos os tempos, irmãos nós queremos ouvir coisas que nos façam dormir mais tranquilos a gente quer ouvir coisas que não mexam com a nossa consciência a gente quer ouvir coisas que façam a gente ter uma semana melhor e se Deus quiser fazer algo falar algo que tira o seu sono se Deus quiser falar algo que tire a sua paz essa paz humana e eu quero dizer a você esses profetas profetizaram e por que Jesus não se preocupou? sabe por que ele não se preocupou? porque não tinha outro canal não tem outro canal, irmão é ele somente através dele os homens retornarão para Deus e é interessante uma coisa queridos se nós pararmos para pensar em símbolos em momentos da história em que não houve outra forma e outra saída nós vamos ver, por exemplo será que tinha outra maneira de escapar do anjo da morte no Egito se não pela morte do cordeiro e o sangue na porta e na janela não tinha era uma opção apenas ou você come o cordeiro pega o sangue põe na porta e põe na janela ou você vai chorar amargamente essa noite a meia noite quando o anjo da morte passar eu quero dizer a você você não está em uma opção você está na única opção e a única opção é Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim quanto já entraram por ele pela porta amém nós podemos glorificar seu nome nessa noite e o interessante é que olhando para Jesus aquela multidão dizia o que nós temos a ver com ele sabe por quê? porque eles pensavam que o sofrimento de Jesus do Messias era castigo de Deus castigo por sua culpa porque na verdade toda a multidão que disse crucifica-o foi convencida de que havia culpa nele toda a multidão que pediu a sua crucificação foi convencida pela religião da sua época que Jesus havia pecado que Jesus havia blasfemado por isso eles gritaram crucificam mas o inocente estava ali naquela noite ou naquela naquela tarde sombria o inocente estava naquele julgamento deixa eu falar a você irmãos aleluia o pior de nós foi lançado sobre ele silenciosamente sem declarar essas coisas ele foi para a cruz em nenhum momento ele declarou dizendo eu estou carregando o pecado de vocês em nenhum momento ele declarou dizendo meu sofrimento é por culpa de vocês não a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda eu estava falei no culto de manhã aqui hoje que eu fui ali comer ovelha em São Bento do Sul uma ovelha muito boa e alguém estava conversando sobre que matou muitos animais matou porco matou boi um monte de bicho e tem bicho que são difíceis de matar o porco Deus o livre para matar um porco tem que ter um coração muito bom senão você vai desistir no meio da viagem porque antes dele ver a faca já começa a gritar e boi difícil tem que acertar mas ovelha a pessoa que mata disse ovelha não tem nem graça porque a gente chama ela vem ela vem para a morte eu quero dizer a você meu irmão Jesus foi comparado a um cordeiro não foi por acaso ele foi para o Calvário tranquilamente quando disseram para ele vem cá por que os seus discípulos não te defendem eles não me defendem porque o meu reino não é daqui eles não me defendem porque o meu reino é lá de cima por isso eles não me defendem e ele falou se eu quisesse ele disse eu pediria ao pai ele mandaria duas legiões de anjos para me livrar mas eu não quero ser livre eu vim para esse dia e para esse momento e eu quero dizer a você que está aqui hoje tem coisas que você sente e nem sabe que foi no Calvário que foi conquistado meu irmão tem alegrias que você tem na sua vida que é derramada do céu sobre você que foi conquistada no Calvário e as vezes a gente esquece que foi conquistada lá o pior de nós estava sobre eles aí é 53 e 5 dias mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia esmagado por causa de nossos pecados sofreu castigo para que fôssemos restaurados recebeu açoites para que fôssemos curados todos nós nos desviamos como ovelhas deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós ele foi oprimido humilhado mas não disse uma só palavra foi levado como cordeiro para o matadouro como ovelha muda diante dos tosqueadores não abriu a sua boca queridos ele era na visão humana jovem demais para encerrar sua história em Isaías 53 e 8 diz condenado injustamente foi levado embora ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes isso tudo é uma visão humana do reino de sua vida ser cortada no meio do caminho mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo irmãos o profeta está dizendo que as pessoas não se importaram de cortar sua vida jovem jovem demais como quem diz assim ninguém se preocupou de perguntar como era sua história qual eram seus planos para o futuro qual projetos ele tinha de vida o profeta está dizendo pelo menos olhando para ele como ser humano alguém deveria perguntar por que matar um camarada tão jovem como esse mas eles não sabiam irmãos aleluia que ele não foi cortado antes da hora nem cortado antes do tempo se enganou quem pensou que ele foi cortado condenado injustamente foi levado embora sem deixar descendência foi cortado no meio do caminho não a bíblia diz vindo a plenitude dos tempos foi no tempo certo na hora certa no dia certo no mês certo no momento certo que ele subiu aquele calvário que ele foi aquele calvário não foi determinação humana tanto que tanto que foi lá no calvário que ele disse pai está consumado eles tentaram prender ele muitas vezes antes daquele dia tentaram matar ele muitas vezes antes daquele dia tentaram jogar ele do pináculo do templo quando ele pregou na sinagoga de Nazaré mas não conseguiram foram tantas tentativas para ver se destruíam a sua vida matavam ele antes do tempo mas ele tinha uma hora certa a hora de morrer por você e por mim e hoje nós estamos aqui para celebrar a data de sua morte e de sua ressurreição havia um plano perfeito Isaías 53 de 10 fazia parte do plano diz a Bíblia do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado ele terá muitos descendentes eu estou falando para os descendentes dele aqui nessa noite aquela geração achou ele morreu sem descendente mas ele não veio simplesmente ele veio para um noivado para conquistar sua esposa aleluia a noiva do cordeiro a igreja do Senhor quem são seus descendentes ele só viveu 33 anos quem são seus descendentes os seus descendentes são aqueles que estão escritos em João capítulo 1 onde diz a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus estão aqui nessa noite os descendentes de Cristo o Senhor o Mestre o Nazareno o Messias queridos sem saber carregar privilégios que ele concedeu nós carregamos esses privilégios meu servo cresceu em sua presença tem rubroto verde raiz em terra seca não havia nada de belo quando ele vir versículo 11 diz quando ele ver tudo que resultou de sua angústia ele ficará satisfeito você é resultado da angústia dele no Getsemane quando ele estava lá no Getsemane da angústia daquele momento até a crucificação ele foi enxergando foi enxergando os pecados que seriam subtraídos retirados os pecados que seriam apagados destruídos e não pense que o diabo não procura todos os dias o seu pecado mas a Bíblia diz que ele pegou a lista dos pecados que nos acusavam e cravou na cruz dizendo a partir de agora eu declaro inocência a todos aqueles que creem no seu nome a dívida minha e sua era pesada meu irmão mas ele resolveu carregar todas elas sobre ele naquele madeiro e o lindo de tudo isso encerrando é o que está em 53 e 12 eu lhe darei quem está dizendo isso não era Isaías que estava dizendo Isaías estava dizendo que o pai estava dizendo eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso ele vai chegar no céu como um soldado que venceu diz a Bíblia pois ele se expôs a morte foi contado entre os rebeldes levou sobre si a culpa de muitos intercedeu pelos pecadores a Bíblia Sagrada diz que de repente na eternidade se abrirá um portal e uma voz dirá levantai ó portas eternas levantai ó portas eternas as suas cabeças porque entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor dos exércitos é este o rei da glória é ele voltando da guerra voltando da batalha é ele sendo reconhecido como um soldado que venceu a sua batalha nessa terra e eu quero dizer a você que está aqui nessa noite nesta reunião meu irmão tudo que você carrega sobre você de bom foi conquistada por ele na cruz do calvário mesmo que as pessoas dissessem o que nós temos a ver com ele nós temos tudo a ver com ele meu irmão quando aquela mulher quando a mulher de Pilatos ela teve um sonho a noite e revelou a Pilatos dizendo homem não te meta na questão desse justo porque eu sonhei a noite com ele estou angustiada pelo que eu sonhei não te meta na questão dele ele foi lá lavar as mãos pensando que dá para se livrar dele irmãos nós estamos envolvidos com ele até o tutano quem não se envolver com ele para a salvação se envolverá com ele para a condenação porque o que ele veio fazer não tem como não existe segunda via só existe uma via a via é ele a única via é ele você não tem para onde ir não há segunda opção a opção é Cristo a segunda é Cristo a terceira é Cristo a quarta é Cristo a quinta é Cristo não tem para onde fugir lute vença todas as dificuldades mas não se afaste de Jesus não fica de pé eu quero orar meus amados a mensagem de Isaías capítulo 53 é uma mensagem tão clara tão clara que quando Isaías disse quem deu crédito a nossa pregação quem acreditou no que nós falamos talvez Isaías naquele tempo ele estava vendo a rejeição judaica mas Isaías estava vendo aquele momento ele não viu o além talvez ele não viu o pós crucificação talvez ele viu até o momento da cruz Deus não lhe permitiu ver o depois porque a única coisa que Isaías viu foi isto ele verá o trabalho das suas mãos se ninguém deu crédito a pregação como é que o Messias ia se alegrar pelo trabalho das suas mãos é porque Isaías não viu todo o trabalho todo o resultado ele não conseguiu ele não conseguiu ver você aqui hoje ele não conseguiu ver você aqui convertido ver você aqui adorando por isso a única coisa que ele viu foi isso no final ele vai ver o trabalho das suas mãos e ele vai ficar satisfeito eu quero dizer a você você é a satisfação do Messias ele olha para você e diz valeu a pena ir para o calvário ele olha para você aqui glorificando adorando cantando exaltando sendo fiel lutando contra o pecado ele diz valeu a pena cada gota de sangue derramada cada chicotada recebida valeu a pena e ainda tem mais irmãos a Bíblia Sagrada diz que ele foi restaurado em todo o seu corpo tudo o corpo era glorioso ora um corpo glorioso já pensaram nisso só o que não ficou só o que não foi transformado no seu corpo foi os seus sinais as suas marcas porque quando ele encontrou com o incrédulo Tomé ele disse Tomé põe a mão aqui põe a mão nas minhas feridas põe a mão aqui do lado sou eu ou não sou ele estava identificando que ele passou que ele passou por aqui e as dores que ele sofreu aqui ele queria lembrar na eternidade a única coisa que Jesus levou com ele foi as feridas que nós fizemos com os nossos pecados cada vez que ele olha para a ferida e olha para você ele diz valeu a pena valeu a pena a ferida cada vez que ele olha para os seus pés feridos para a sua cabeça ferida e olha para você olha para a conversão de vidas todos os dias que se rende aos pés do Senhor ele está dizendo valeu a pena eu carregar comigo essas enfermidades para a eternidade elas vão servir para ele ficar feliz com o que ele fez mas elas também vão servir para os judeus olharem e verem o Messias já passou por aqui e nós não percebemos graças a Deus que enquanto os judeus rejeitavam você como zambugeiro bravo estava sendo enxertado na oliveira verdadeira eita glória você dá frutos que você nunca daria o fruto seu era incomestível não tinha como era você era simplesmente zambugeiro bravo não dava fruto bom de jeito nenhum mas no momento que ele foi ferido no calvário o pai disse é comigo agora eu enxerto ele enxertou você e eu a esta esta oliveira verdadeira e é por essa razão que os seus frutos produzem agora frutos bons agradáveis a Deus Deus olha para você e hoje você é Israel de Deus eu não tenho inveja de judeu irmão eu não tenho inveja de judeu sabe por que razão? eu fui enxertado no mesmo lugar que eles estavam agora eu só preciso ficar firme até o final amém? levante as suas mãos para o céu prepara ali para adorar aleluia que você olhe nessa noite para o calvário e diga ah Senhor ah de vez em quando eu sinto uma coisa tão boa eu dobro os meus joelhos para orar e eu consigo tocar o céu de vez em quando a tribulação são tão grandes Senhor mas tem uma paz que inunda minha alma que inunda meu coração eu não consigo explicar isso eu quero dizer a você a paz que você carrega gerou angústia sobre ele ele ficou angustiado para que você hoje tivesse paz sobre você de vez em quando é declarado cura libertação ele foi enfermado para que você pudesse ser curado restaurado aleluia querido a comunhão que você tem ele perdeu no calvário é por isso que ele disse Deus meu por que me desamparaste ele desamparou Jesus para amparar você ele rejeitou a oração de Jesus para aceitar a sua oração por isso que Jesus disse tudo o que vocês pediram ao Pai meu nome crendo receberão Pai nós oramos nesta hora te agradecendo Senhor pela vida que nós recebemos te agradecendo pelo calvário que nós recebemos te agradecendo Senhor pela paz que foi concedida a tua igreja pela comunhão que foi restaurada Senhor te agradecemos porque demos crédito a tua pregação aleluia homens em mais diferentes situações homens vivendo as diferentes situações culturais diferentes diferentes situações sociais homens quebrados rebentados homens Senhor em posições elevadas que se renderam a ti foram restaurados Senhor a sua posição de filhos de Deus para sentirem perceberem carregarem a tua glória sobre si e isso Senhor foi conquistado no calvário e nós te adoramos nesta noite Senhor por essa conquista que a nós estudeste Senhor que possamos valorizar isso todos os dias da nossa vida é a minha oração meu Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Música 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 Tchau, tchau.